Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Português de Portugal. Desde já quero pedir desculpa aos meus subscritores pelas minhas duas semanas de ausência. A verdade é que tenho tido semanas muito complicadas, ocupadas, que ocupam praticamente todo o meu tempo. Entre emprego, música e família, o tempo que sobra é quase nenhum. Apesar de adorar fazer isto e ser uma paixão enorme, não é com isto que me governo. Então, sempre que tenho tempo, tendo de trabalhar neste canal, é uma grande paixão para mim. Mas pronto, vamos ao que interessa. No meu vídeo sobre palavras de origem árabe, eu dei alguns exemplos de ditados, provérbios portugueses que provém da época dos mouros em Portugal. Algumas dessas expressões são ainda hoje utilizadas. Então, eu vou-vos falar de 5 expressões usadas em Portugal e vou explicar o que querem dizer e em que situações podem ser utilizadas. A primeira expressão é Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Esta é uma expressão muito antiga, aparecendo em obras síríacas e arménias, também datadas do século V, como as histórias de Aikar, por exemplo, e tendo de viajar depois esta expressão para a Europa com a expansão árabe. Este ditado, basicamente, quer dizer que é melhor ter pouco do que ambicionar muito e depois perder tudo. Cree-se que se começou a utilizar esta expressão na caça às aves. Faz sentido. A segunda expressão é Cada macaco no seu galho. Esta expressão quer dizer que cada pessoa se deve meter no seu lugar, sem intrometer-se em coisas que não lhe dizem respeito. Imaginem uma discussão entre duas pessoas. Entretanto, vem uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquela discussão, com aquela conversa, e intromete-se na discussão. Uma das pessoas que está na discussão vira-se para esse sujeito e diz Tu não tens nada a ver com isto. Cada macaco no seu galho. Entre 1864 e 1870, numa guerra entre Brasil e Paraguai, o Duque de Caxias quis surpreender os inimigos e mandou os seus homens subirem às árvores, dizendo a frase Cada macaco no seu galho. Esta expressão ganhou uma popularidade muito grande desde então. Outra expressão é Uma agulha num palheiro. Para quem não sabe, uma agulha é um objeto mesmo muito pequeno que serve principalmente para costurar. Um palheiro é uma imensidão de palha. Imaginem o que seria ter de encontrar uma agulha no meio de um palheiro. Esta expressão pode ser usada para quando há algo extremamente improvável de acontecer e que seria preciso um grande momento de sorte para sair bem-sucedido. Pode-se ainda utilizar quando temos poucas pistas para resolver uma situação. Ou, lá está, quando perdemos algo tão pequeno que é praticamente impossível de encontrar. A quarta expressão é No tempo da Maria Caxuxa. Esta expressão pode ser usada quando estamos a falar de coisas muito antigas ou de coisas que consideramos antiquadas. Por exemplo, imaginemos que alguém está a falar da Playstation 1. Eu, como considero que é uma coisa velha e que passou de moda, posso dizer isso é do tempo da Maria Caxuxa. Uma curiosidade, a Maria Caxuxa era uma mulher que viveu no século XX entre 1900 e 1960 e vivia em Torres Vedras que é a minha cidade, a cidade onde eu vivo atualmente. Maria Caxuxa era a sua alcunha e ficou conhecida na altura por ser a única mulher a trabalhar no matador. E causava admiração a forma como ela desempenhava essa profissão. Forte como um touro, bigode, cigarro nos lábios, lenço amarrado à cabeça e vestida de mulher. Foi assim que os jornalistas a encontraram. Para quem queira ler, vou deixar na descrição o link dessa entrevista feita em 1942. Outra expressão que se pode utilizar e que quer dizer exatamente a mesma coisa é no tempo da outra senhora. Outra expressão que eu gosto particularmente é Esta é uma expressão baseada num conto de crianças e expressa a pouca moral de uma pessoa que está a acusar a outra pessoa de ser ou fazer algo que não deve. Imaginemos que alguém critica uma pessoa mas a sua conduta respectivamente a esse comportamento também não é a melhor. Utiliza-se esta expressão para fazer notar a falta de moral de quem está a acusar, de quem acusa. basicamente quer dizer que é mais fácil vermos os defeitos dos outros do que os nossos. Por vezes vemos alguma atitude menos correta e podemos criticar mas se pensarmos bem se calhar também fazemos ou já fizemos esse ato em algum momento das nossas vidas. Nesse caso diz o Rotow Nu porque não te vestes tu? E pronto obrigado por verem o vídeo até ao fim espero que tenham gostado vão haver mais episódios brevemente de expressões portuguesas é mais fácil e mais soft serem 5 de cada vez porque há centenas de expressões portuguesas para falarmos. Por favor se gostaram do vídeo façam like comentem e subscrevam o canal é muito importante para mim abraços e beijinhos e beijinhos e beijinhos e beijinhos